Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao canal Jéssica Renata. Bom pessoal, eu vou estar ensinando a fazer uma trama que você pode usar para fazer caneta. Várias pessoas me pediram no decorrer do tempo para estar ensinando a fazer os nomes na capa de caneta. Mas para eu fazer nome ia ficar muito complicado porque tem várias pessoas que tem vários nomes, várias encomendas. Então eu achei por bem ensinar a fazer essas letras de A a Z, tá bom? Eu vou estar ensinando a fazer na diagonal para que vocês possam escrever os nomes das pessoas que vocês têm encomenda. Porque alguns vídeos anteriores eu ensinei a fazer a capa escrita Jesus e a outra escrito Deus. E aí muitas pessoas me pediram para fazer capa de caneta com, por exemplo, o nome Jéssica, Sara, Juliana, Rosemary, essas coisas. E para eu fazer eu ia acabar perdendo o controle. Por quê? Ia ter pessoas que esse nome ia querer outro nome. Então para não ter problema com ninguém eu achei por bem ensinar o alfabeto na diagonal para que vocês possam ir emendando e escrevendo o nome das pessoas que vocês precisam, tá bom? Espero que vocês gostem. Comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E eu vou estar ensinando de A a Z, tá? Eu vou estar disponibilizando aqui no canal e também indique o canal para um amigo, para que ele possa, um amigo ou uma amiga, para que eles possam conhecer e também fazer as capas de canetas mais personalizadas, com o nome da pessoa, tá bom? Espero que vocês gostem. Dê o seu like que é muito importante para o vídeo, para o YouTube entender que você está gostando e receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, bora começar a fazer? Olá pessoal, bom, hoje eu vou estar ensinando a letra B. Espero que vocês gostem, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, tá? Para estar fazendo essa linda letra B na diagonal, eu estarei utilizando pérolas número 4, branca e azul. E estarei utilizando também o nylon 040, tá bom? E espero que vocês estejam gostando, que vocês tenham gostado da primeira aula. E agora vai vir a segunda aula para vocês da letra B. Então, bora lá começar a fazer a nossa letra B, para que vocês possam, tendo o alfabeto completo em diagonal, tá bom? Vamos pegar um pedaço de nylon, não precisa ser um pedaço muito grande. Vamos colocar três pérolas. Lembrando que na quarta pérola a gente cruza. Aí vamos colocar uma na esquerda, uma na direita, cruza. Aí vamos colocar novamente uma na esquerda, uma na direita, cruza. E vamos colocar duas na esquerda, uma na direita. Com o nylon da esquerda, você vai cruzar na direita e o nylon vai mudar a posição, ó. Ele vai ficar aqui do lado, tá? Aí nós vamos colocar duas brancas na esquerda, uma branca na direita, cruza. Aí nós vamos passar o nosso nylon nessas pérolas aqui, ó, uma de cada vez, tá? Aí vamos colocar duas azuis, esquerda e direita, cruza. Aí vamos colocar agora uma azul na esquerda, uma branca na direita, cruza. Ó, ó, vamos colocar duas brancas, uma na esquerda, uma na direita. Com o nylon da direita, nós vamos cruzar na esquerda. Ó, ficou assim. Ó, tá? Ó, gente, eu fico virando a peça, mas vocês não precisam ficar virando, tá? É mania de ficar virando as peças. Aí eu vou colocar duas brancas na esquerda, uma azul na direita, cruza. Aí nós vamos colocar uma azul na direita, uma branca na esquerda, cruza. Aí nós vamos colocar uma branca na esquerda, uma azul na direita, cruza. Ó, gente, eu tinha falado que era uma branca e uma azul, eu inverti. Aqui vai ser duas azuis, uma na esquerda, uma na direita e cruza. Aí vamos colocar duas brancas, uma na esquerda, uma na direita, com a na da direita. Você vai cruzar na esquerda. Ó, como está ficando. Ah, não, gente, ó, inverti de novo, ó, meu Deus. Aqui, ó, é uma branca na esquerda, uma azul na direita. Aqui a gente vai seguir, ó, o desenho, ó, que tem, já tá formando, tá? Aí agora, nós vamos colocar duas azuis, uma na esquerda, duas na esquerda, duas azuis na esquerda e uma branca na direita. Cruza. Aí agora, a gente vai colocar uma azul na esquerda, uma branca na direita. Minha branca tá entupida. Cruza. Ó, como está ficando a letra B. Aí nós vamos colocar branca, uma sequência de pérolas brancas, tá? Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, com a na da direita, você vai cruzar na esquerda, ó. Já está quase pronta a nossa letra B. Aí vai colocar duas na esquerda, uma na direita, cruza. Aí vai colocar mais uma branca na esquerda, branca na direita, cruza. E agora, a gente vai colocar uma branca na esquerda, uma azul na direita, cruza. E duas brancas na esquerda. E vamos dar dois nozinhos. Dá um nozinho bem firme, esconde o nó. E a nossa letra B está pronta. Espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E indique o canal para um amigo ou uma amiga artesã. Para que eles possam se inscrever também. E dê muito like, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau, tchau. E aí Obrigado.